Sérgio, um a um, Moisés Lucarelli contra a Ponte Preta, fora de casa, qual que é a sua avaliação da partida e do resultado? Avaliação boa, né? Mais uma vez, acho que, garotada aí, junto com os que voltaram, se superaram aí mais uma vez, a gente me jogou bem. Infelizmente, a gente não gosta muito de falar de arbitragem, mas, infelizmente, o árbitro teve uma interferência total no resultado. Quem estava aqui hoje viu que o merecido hoje era a gente sair com os três pontos, mas tudo bem, pontuamos, agora vamos fazer uma recuperação em quem vai voltar, quem jogou, para a gente enfrentar a Santista no próximo sábado. É, teve um porém de toda essa volta, a importância dos atletas voltando, mas não volta naquela condição ideal também, né, Sérgio? Tem esse agravante, ainda mais ficando com um atleta, menos um atleta no primeiro tempo. Realmente, né, o pessoal que voltou foi guerreiro demais, porque não era nem para voltar para um jogo desse. Fizeram dois treinos lá com a gente, mais um posicionamento, outro treino reduzido e vieram, né, vieram, aguentaram o trângulo. E é difícil, né, como você falou, é difícil você jogar com um a menos, com o jogador voltando, né, desse vírus aí que, pô, é uma coisa que a gente não gosta nem de comentar. E aguentar um jogo 90 minutos desse jeito aí, segurar um resultado, fazer o resultado, né, que nós não seguramos, nós fizemos um resultado, e, infelizmente, aconteceu o empate, por erros aí que a gente já comentou antes, mas tudo bem, né, levantar a cabeça, estamos aí na competição, estamos vivos, graças a Deus, acho que somos líder, né, hoje, é o líder do grupo, e dá continuidade nesse trabalho aí para a gente ter um jogo difícil, que é a Portuguesa Santista, mas vamos lá, vamos encarar a Santista lá e vamos somando. Enquanto deixa a gente fazendo ponta, vamos somando. Não dá para sair para os três pontos, a gente sai com um e vamos somando. E a nossa caminhada vai ser assim. E para o duelo contra a Portuguesa Santista, mais uma vez fora de casa, a expectativa de ter outros atletas retornando existe também? Então, né, amanhã preciso ver o departamento médico, quem que volta, né, pode ser que tenha algumas voltas aí, né, mas também tivemos baixa, né, você viu o Natan foi expulso, uma baixa, o Léo não sabe se vai jogar, está sentindo o doutor. Então, é assim, né, vamos ter, vamos ganhar e vamos perder, né, meu? Vai ficar naquela balança até voltar todo mundo, ter o plantel todo aí, e nós vamos ficar nessa guerra com a balança aí. Mas tudo bem, quem for para o campo vai representar bem o Bernardo. Obrigado, Sérgio. Obrigado a vocês. Obrigado. Obrigado. Obrigado.